E aí, oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus, com vocês, espero que vocês estejam deixando de beleza. Eu sou a Emanuele, do canal PNC da Banda, sou filha de Amanjá, tenho 15 anos. E no vídeo de hoje, vocês já viram o que eu vou gravar, né? Mas, porque tá no título do vídeo, é claro. Mas eu tava respondendo vocês aqui no Instagram, e tá vendo assim, muita pergunta pedindo pra mim fazer rotina. Só que eu falei assim, mas rotina, gente, rotina assim não tem nada a ver com a Eda Macomba, com o que é que eu vou fazer rotina? Aí eu pensei, por que que eu não vou mostrar a rotina de uma cartomante? No caso, não de todas, mas a minha. Então, vocês vão acompanhar a rotina, com o que é que eu faço, as minhas coisas em questão de cartomancia, esse tipo de coisa. E eu vou dar algumas dicas pra vocês aqui, que são cartomantes e sofrem com cansaço depois da leitura, dor de cabeça depois da leitura. Algumas coisas em questão de equilíbrio de energia. Então, vocês vão acompanhar a minha rotina de cartomante, eu já vou também passar algumas diquinhas pra vocês que querem um dia se tornarem cartomantes, estão nos estudos, ou já são cartomantes e estão aí aperfeiçoando os lados místicos de vocês. Então, vamos lá, que primeira coisa eu vou mostrar pra vocês aqui que eu faço, que é colocar todo mundo no horário certinho. Então, a primeira coisa que eu faço depois de tomar o meu café é colocar todo mundo nos horários certinho, e começar a responder vocês. Acordei, tomei meu café, fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu venho colocar o horário de todo mundo na agenda. Então, hoje, dia 8, eu tenho mais ou menos umas 15 pessoas pra atender. Então, eu coloco todo mundo numa agendinha pra mim não perder o horário, pra mim não deixar ninguém de fora, e sempre ainda fica uma pessoa lá no fundo. Que, às vezes, acaba esquecendo por ser tanta gente. Então, eu tento deixar tudo organizado. Então, uma coisa que ajuda bastante é a organização. Tanto responder mesmo as perguntas lá no Instagram, que demora um pouquinho, mas a gente consegue. Tanto no WhatsApp mesmo, de conseguir encaixar todo mundo num horário. Pra gente, pra responder nesse Instagram, que é o meu Instagram oficial, ó. Se você não me segue, já aproveita pra seguir, que o link tá aqui na descrição. O jogo de cartas, eu tô agendando lá pelo Axé Cigano, que é essa página aqui, onde tem poucas postagens, mas eu tô respondendo tudo por aqui, tá, gente? Então, pra ficar mais fácil, a gente separou esses Instagrams aqui. Nesse Instagram, eu posto os stories, eu converso com vocês, eu peço indicação de vídeos. Mas, mesmo pra agendar cartas, ela não acha Cigano. Então, depois que eu respondi vocês, agendei todo mundo, já comi, já me alimentei, agora falta três pra meio-dia. Eu vou iniciar os meus jogos hoje, meio-dia e meio. Eu já preparei a mesa de hoje, mas tem dia que eu preparo alguns minutinhos antes do jogo. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra preparar a energia, pra começar os nossos jogos de cartas. Tempo que eu não trago vocês aqui, então vocês vão ver que deu algumas mudadinhas, né? Eu botei uma palha da costa aqui como proteção. Aqui vocês vão ver, ó, que bonitinho, nosso cantinho bruxesco. Eu coloquei aqui a deusa Hecate, das três faces, né, deusa tríplice. É a jovem, a mãe e a ansia. Representam muito pra mim, então eu já aproveitei pra deixar aqui. Então, aqui eu deixei esse cantinho meio bruxesco. Meu incensário quebrou, usei um cará aqui, um inhame no lugar. Se você puder me mandar um incensário, eu agradeço. Brincadeira, gente. Aqui tá a nossa plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. Então, basicamente, isso daqui é o nosso cantinho bruxesco. Esse é o nosso quadro, que tem muito a ver com a gente. Gratidão, intuição, resiliência é uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal pra vocês. E aqui é o nosso congá atualizado, que eu deixei o xalá Jesus Cristo em uma hierarquia mais alta, como a gente sempre fala em questão de hierarquia das imagens. Ali embaixo tem a iracema, que é o cantinho de caboclo. E aqui tem a nossa queridíssima mesa. Ali tem algumas coisas bagunçadinhas, o tabaque, mas depois eu arrumo esse cantinho aqui. Agora o foco é aqui, gente. Como é que eu faço pra preparar a energia pros nossos jogos de cartas? É sempre uns 20 minutinhos antes, que seja 15 minutinhos antes dos jogos, eu já firmo o ponto. Pra quê? Pra energia ficar centralizada. Nesse ponto, eu sempre peço firmeza, peço orientação. Então, você faz a orientação que seja. Firmou o ponto, deixa o incenso que seja, tá, gente? O porquê que eu sempre deixo um incenso? O incenso, ele traz esse equilíbrio de energia, ele traz essa energização, ele traz o descarrego, ele traz realmente o equilíbrio e a transmutação de energia pra gente. Então, pra mim, não existe carta sem incenso. Pra mim, gente, tá? Porque realmente, eu acho que fica muito pesado um ambiente se você não acabar equilibrando ao longo dos jogos de cartas com os incensos, tá? Então, elementos que nos ajudam nos jogos de cartas, cristais principalmente, tá? Aqui eu botei uma saia, como vocês podem ver, na cadeira aqui, só pra ficar tão gelado porque é frio, né? Então, os elementos que nos ajudam dentro de um jogo de cartas. As moedas estão aqui pra representar, gente, o nosso valor cigano. O que realmente nos ajuda nos jogos de cartas? Os cristais. Os cristais, eles estão aqui pra equilibrar energia, pra puxar energia negativa, pra equilibrar. Então, eu uso muito a ametista, que é um cristal da cigana que eu trabalho. Tem esse triangulozinho aqui que eu não sei o nome dele. Mas eles estão sempre aqui pra auxiliar na nossa jogada. Então, é muito importante que você... Não é obrigatório. Preciso limpar aquele pratinho. Não é obrigatório, mas é importante que vocês tenham cristais aí sempre pra ajudar a equilibrar as energias, tá? Então, as velas, ó. E outra coisa que eu falo pra vocês. O que que pode auxiliar no jogo de cartas pra gente não pegar tanta energia negativa, pra não acabar deixando a gente tão pesada assim? Um copo de água ao lado, tá? O copo de água, ele serve pra quê? O copo de água, ele serve pra absorver e todas as energias negativas que vierem com a pessoa bater diretamente na água cristalina. Por isso que a gente sempre usa a água cristalina aos jogos de cartas, que é pra ajudar também no equilíbrio das energias. Então, aqui, ó. Tem algumas mensaginhas ciganas, ó. A felicidade é uma questão de equilíbrio interior. Conquiste eu usando o coração, a razão e a justiça na mesma medida. Então, são todas as mensagens que eu gosto de usar, principalmente pra postar os vídeos aqui no canal pra vocês, pra postar no Instagram. Essas mensaginhas ciganas aqui são bem legais. Então, eu deixo elas aqui juntamente com as cartas. Então, basicamente, é isso que eu uso pra equilíbrio da energia, gente. Sem falar no ponto riscado que tá aqui embaixo da toalha. Eu risco o ponto, faço a firmeza que a ciganame passou na mesa antes de pôr as toalhas por cima, tá? Depois eu peço permissão. Se ela deixar, eu passo aqui pra vocês no canal. Mas, basicamente, uma das coisas que precisam pra gente ajudar a equilibrar as energias, pra vocês não acabarem pegando tanta influência de energia, é a água, os cristais e o ponto firmado. O ponto firmado tem que tá muito bem firmado pra vocês conseguirem, vamos dizer assim, desviar muitas energias negativas de vocês, tá? Então, é muito importante ter firmeza na hora de montar a sua mesa, na hora de começar os jogos. Então, é muito importante ter sempre o cuidado nessa hora de firmar a mesa. O meu banhozinho de descarrego de energização já tá pronto lá no fogão, hortelã e levante com algumas folhinhas de manjericão pra mim tomar da cabeça pra baixo depois que eu terminar essas consultas, porque, afinal, hoje são 15 pessoas. Então, hoje vai ter um cansaço físico e energético aí. Então, eu já deixo meu banho preparado acima de tudo pra depois que eu terminar os jogos, pra mim não me sentir tão pesada assim. Então, uma dica pra você, pra você que fica com dor de cabeça, pra você que fica se sentindo exausta, cansado, que acabou absorvendo muitas energias negativas, depois do jogo de cartas, se você não tiver nenhuma erva, se você não tiver hortelã, manjericão aí na sua casa, você pega um copinho de leite, mistura com um pouquinho de água e joga no ori. Se você não tomou banho ainda, você já toma o seu banho normal e toma o banho por cima, o banho do corpo inteiro. Agora, se você já tomou o seu banho e não quiser tomar outro banho, você joga essa água só no seu ori, que já vai dar uma boa descarregada e uma boa energizada. Se você não tiver leite, pode tomar o banho de arroz, que também ajuda pra um ótimo descarrego, tá? Então, é uma coisa que é bem crucial pra mim, no caso. Sempre depois, quando eu jogo os jogos de carta, ou eu passo descarrego, ou eu tomo um banho de descarrego, de energização, porque realmente acaba tendo cansaço, dor de cabeça, e isso deixa a gente exausta, cansada, chata. Então, é importante você cuidar da sua energia também. Cuida dos outros, mas também cuida da sua própria energia. Aqui a gente tem o descarrego, que lá no terreiro também tem, então, a mãe de santo, o pai de santo ensinou a gente a fazer, que é o descarrego. O que é isso daqui? É álcool com as folhas e com as ervas consagradas, cruzadas e com as ervas certas. Então, pra você que é cartomante, o que você pode fazer? Você pode pegar um vidrinho. Nesse vidrinho, você pode pôr umas folhinhas de manjericão, você pode pôr umas folhinhas de guiné, você pode pôr umas folhinhas de arruda. Você pega aí algumas ervas que você tem e deixa ela ali descansando naquele álcool. Terminou o jogo de carta, põe um pouquinho na mão, passa na nuca e na testa. São pontos energéticos onde a gente absorve muitas energias. Ali você vai tá meio que passando um descarrego, né? Vai ser um banho improvisado. Isso já ajuda a dar uma equilibrada nas energias, tá? Não substitui um banho, mas dá uma equilibrada nas energias. Então, pra vocês aí que jogam carta, que faz atendimento, é legal ter isso daqui, ter o descarrego sempre com vocês, que é pra tá sempre equilibrando as energias, até entre uma carta e outra, pra vocês não ficarem tão pesadas entre uma consulta e outra, tá? O que que eu faço? Ponto firmado, já botei o incenso pra energizar, já deixei tudo levinho, venho ver as pessoas que estão agendadas e os horários que estão agendados, como eu falei aqui pra vocês, ó. Todo mundo que tá agendado hoje. E daí eu começo os meus atendimentos. Agora falta mais ou menos, acho que uns 20 minutos pra mim atender. Eu vou comer alguma coisa, pra mim não passar mal durante as consultas, né? E daí depois eu inicio as consultas e vou mostrando pra vocês o que que eu faço ao longo dela pra ir equilibrando as energias e tudo mais. Então essa é a rotina, gente. Acorda, coloca as coisas em ordem, anota os horários em ordem, ainda mais de quarentena, né? Começa a atender e aí a gente vai. Pauseira, ainda mais que hoje é 15 pessoas, então tem que tá na luta. Bom, gente. Opa, viu? Eu tô bem chinês aqui, né? Agora, tô aqui na mesa real, finalizei uma mesa real, vou mostrar pra vocês as cartas. E uma dica que eu tenho pra vocês. Eu sempre faço isso. Quando eu tenho muitas pessoas pra mim atender no dia, eu revezo o baralho. Eu não fico atendendo só com o baralho. Então eu revezo. Por isso que eu sempre procuro a ter cartas assim pequenininhas, sabe? Essas cartas que não são grandes, pra fazer a mesa real. E as cartas que são compridas, que são grandonas assim, eu utilizo pra fazer as jogadas normais, as tiragens de responder pergunta. O porquê? Porque a minha mesa, ela não é tão grande assim. E acaba atrapalhando. Se for com carta grande, fica ocupando muito espaço. Então a carta grande eu uso pra perguntas mais objetivas, e a carta pequenininha eu uso pra fazer a mesa real, ó. Porque daí eu consigo montar a mesa sem ocupar muito espaço. Por isso que é legal você sempre ter a variedade de baralho. Não precisa ter mil baralho, mas dois baralhinhos, três baralhinhos que seja, é legal pra vocês sempre revisão de energia, tá? É legal porque realmente a energia da pessoa acaba absorvendo pelo baralho. Então é importante a gente dar um tempinho pro baralho se energizar, pro baralho concentrar a energia dele novamente, pra conseguir ter outras jogadas. Ó, essa daqui é a segunda mesa real que eu tô fazendo. tá bem positivo o caminho da pessoa, não tá com muitas coisas negativas, não. Mas a mesa real, enfim, o que a mesa real é pra gente? A mesa real é como se fosse um livro aberto da vida da pessoa. Por isso que eu sempre falo, cartomantes, olhos abertos, tira toda a nata, tira toda a catarata dos seus olhos pra você conseguir enxergar a vida da pessoa através da mesa real. Porque a mesa real é realmente como se você estivesse abrindo um mapa de tudo que tá acontecendo, de tudo que aconteceu e de tudo que vai acontecer na vida da pessoa. É como se você catasse o livrinho da vida dela e olhasse. Então é muito importante que você olhe a mesa real com muita sabedoria, com muitos olhos abertos pra você entender o que que tá acontecendo. Finalizando os atendimentos de hoje, graças a Deus, até um alívio, gente, de ver um monte de certinho aqui, ó, dar um alívio, assim, enorme. Como eu falei pra vocês, a rotina da cartomante é basicamente isso. A gente termina os jogos, eu organizo a mesa, energizo todos os meus cristais. Como é que a gente energiza? Eu boto ele na água cristalina normal e depois eu coloco ele sobre a fumacinha do incenso ou sobre a luz do sol ou da lua. Deixa 10, 15 minutinhos, que seja, não precisa deixar muito, mas eu já molho eles na água cristalina e deixo o incenso já pra descarregar o ambiente e já pra energizar os cristais pra ficarem preparados pra próxima consulta. Basicamente, na mesa é o que eu faço. Aí eu passo o descarrego antes de sair na testa e na nuca e vou tomar o meu banho de descarrego, como eu atendi muitas pessoas pra dar uma equilibrada na minha energia. Basicamente, é isso que eu faço. A rotina de cartomante é igual a qualquer outra rotina. A gente acorda, organiza, trabalha, come e volta a dormir. Então, como vocês viram, já organizei tudo, já atendi todo mundo e agora eu já tomei meu banho de descarrego que afinal nem mostrei pra vocês, né? Eu fiz outro banho ali de hortelã pra mim tomar amanhã de energização logo que eu acordar e agora estou aqui jantando, me alimentando porque, né? Ninguém é de ferro. E a rotina é essa, gente. Trabalha, organiza, responde e volta a dormir. Estuda, volta a dormir. Então, basicamente, é uma rotina como qualquer outra. Só fiz esse vídeo mesmo pra vocês passarem um pouquinho de tempo comigo que vocês estão pensando, estão pedindo tanto dia a dia comigo e eu não sei o que que eu mostro de dia a dia porque eu não tenho muito de macumba no meu dia a dia ou o meu dia tão resumido em macumba que eu não sei nem distinguir o que é macumba e o que é vida. Mas é isso aí. Se vocês quiserem mais vídeos assim, vocês me avisem que eu trago pra vocês, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem na Paz de Zambi e até o próximo vídeo. Axé!